Daqui a um ano, Genshin Impact vai ter o que? 20 gigas? VINTE GIGAS Ai ai, parece que a Mihoyo levou a séria a sugestão do vídeo passado. Se você procura fazer o seu celular chorar por falta de armazenamento, você veio ao lugar certo. Conheça os games mais pesados e que vão fazer o seu smartphone de até 256 gigas passar sufoco. Esse vídeo é dividido em duas partes. Na primeira, vamos falar dos novos jogos que foram lançados em 2022 e na segunda parte dos games antigos, mas que foram atualizados e alcançaram tamanhos ridículos. E aquele aviso de sempre, os números aqui são a partir de instalações limpas. A quantidade de espaço de cada jogo pode variar conforme o dispositivo. Vamos começar essa lista de jogos pesados com um gamezinho bobinho. Jogo de kart, no final das contas, deve ser bem levinho, né? Antigamente, um jogo desse tipo teria o que? 200 MB? Segura essa! Kart Rush Plus precisa de 5.15 gigas de espaço. Tá porra, moleque! O game é pesado, viu? Ele usa a resolução máxima do smartphone e faz qualquer celular esquentar depois de um tempo. Eu, hein? Não sei o que a Nexon tinha na cabeça. Já viu, né? Essa lista vai ser da pesada. Apex Legends Mobile chegou aterrorizando a galera que tem um smartphone intermediário. Ele é um jogo exigente que já chega pesando 6.17 gigas. Além do espaço, esse jogo ainda exige um celular muito potente. Se você vai jogar com gráficos no máximo, vai sair com as mãos quentes. Eu acho que até jogando no low ele esquenta bastante, viu? Vale lembrar que Apex Legends Mobile foi lançado esse ano. Imagina daqui 3 anos que nem o código mobile vai estar pesando uns 12 gigas no mínimo. Quimera Land é um dos jogos mais estranhos que estão na Google Play. Quando foi lançado, era um MMO de sobrevivência. Mas que porra é essa? A Marvel Infinity, ex Tencent Games, resolveu fazer um rebrand para deixar ele com foco em dinossauros. Bizarro, né? E esse jogo aqui é pesado também para rodar. Ao colocar o gráfico no máximo, parece que o celular vai chegar na temperatura da superfície do sol. Voltando ao game, que Metal Land até que é legalzinho. Mas não sei ao certo o que a Tencent tinha em mente ao criar esse jogo. E parece que nem ela sabe. Apenas o jogo é uma conversão perfeita de um clássico game de terror do PC e consoles. Alien Isolation te coloca preso em uma nave com os temíveis xenomorfos do filme do Alien. Convertido para o mobile pela sempre talentosa Feral Interactive, o jogo está completo e é igualzinho ao do PC, PS4 e Xbox One. Claro, com uma bela redução nos gráficos. Esse é o único jogo offline da lista e o seu smartphone vai se sentir agraciado por ele. Ou não, né? Porque ele vai sofrer para rodar. E chegamos ao game que é o clone, que não é clone de Genshin Impact mais comentado da internet. Explico. Muita gente pensa que esse jogo é uma cópia do game da Royal Verse. Mas essa impressão é apenas para a movimentação dos personagens. Os combates, exploração e principalmente o PVP mostram que Tower of Fantasy na realidade é um MMORPG. O game está todo em português e contará com dublagem do Brasil. Com direito ao dublador do Goku e muito mais. Agora imagina. O game já pesa 9.57 gigas. Quando a dublagem chegar, eu não estranharia ele passar dos 11 gigas. O mais polêmico lançamento de 2022 que é pesado em monetização, pesado para rodar e pesado até para baixar os dados adicionais. Diablo Immortal é um jogo que parece que nasceu para nos irritar. Do nada ele para de baixar os dados e parece que só quer continuar o download caso o jogador estiver avançado na aventura. Cada pacote de dados demora uma eternidade. Depois de dois dias tentando baixar tudo do game, Diablo Immortals, além de ser um jogo ruim, nos impressiona com 13.71 gigas. Eis o nosso eterno guerreiro PUBG Mobile. Um game que hoje roda em qualquer celular fraco, mas que continua dando trabalho no quesito espaço. Quem quiser apenas dar uns tirinhos em Erangel vai conseguir jogar ocupando apenas 2.2 gigas de espaço do seu celular. O que é impressionante para um game desse tipo. A Tencent foi bem camarada e até incluiu um menu para você excluir todo o conteúdo adicional do game. Bela atitude, mas tinha que ter uma opção de baixar a resolução do game. Isso ia ser top também. Ah, mas o meu celular é fodão, tem muito espaço, vou baixar tudo. Então segura aí, filho. 12.5 gigas de espaço ocupados por mapas e skin. Caramba, de 2 gigas para 12 gigas. O atual patinho feio dos Bad Royale e New States não conseguiu ser a tão sonhada evolução de PUBG Mobile. O game é bom, mas ficou muito aquém do esperado. Mas pelo menos ele está melhor que o Final Fantasy First Soldier, que falamos no vídeo passado. Esse nem lançou já morreu. New States continua surpreendendo, ocupando os 5 gigas. Agora chegou a hora dos jogos que não sabem brincar. Não sei qual a desses dois games, mas parece que eles querem fazer os celulares da galera explodir. Cara, Call of Duty Mobile está chegando perto dos 19 gigas. Ridículo! E o game começou de forma bastante leve, vocês lembram? Tinha gente até comemorando o que ele roda em celulares intermediários. E como o game exibe alguns anúncios em vídeos na roleta, bem capaz que depois de um tempo isso vai parar no cachê do jogo também. Portanto, fica o aviso aqui. Reserve pelo menos uns 25 gigas de espaço para rodar esse game. É totalmente bizarro. E vamos para o nosso campeão. O título de animal de grande porte vai mais uma vez para o Genshin Impact. O game que faz qualquer celular chorar hoje em dia. Tanto para rodar, como para caber. Ele é o Genshin Impact. Se prepara, porque se você tem 30 gigas no celular e pensa que está safe para suas fotos e vídeos daquele site com X no começo, você está completamente enganado. Em uma instalação limpa, Genshin Impact ocupa ridículos 20 gigas. Detalhe, instalando do zero. Mas vai que você já joga e recebe uma atualização, daí o game vai ter que baixar tudo de novo para só depois apagar alguns arquivos. Quem joga Genshin Impact precisa se acostumar com coisas perfeitamente bizarras, como updates que vão de 6 gigas até 16 gigas. Em outras palavras, você precisa de ter pelo menos uns 36 gigas de espaço livre, para jogar e atualizar o game sem ficar recebendo essas mensagens. Se serve de consolo, Genshin Impact também é gigante no PC e PS4, com relatos de passar dos 100 gigas. Eu gostaria realmente de saber como é que vai ser a vida do gamer de celular em 2023 e em diante. Será que 256 gigas ainda será suficiente? Ou vamos ter que partir para os dispositivos com 512 gigas de espaço interno? E aqui se encerra o nosso vídeo. Se o seu celular sobreviver a todos esses jogos, deixe um like aí e nos vemos na próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti